5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Tá todo mundo doido, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a beijinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Tá todo mundo doido, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a beijinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei, 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 chorei Eu Alex Foro, meu irmão A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem Todo mundo sabe disso Vai! A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem Todo mundo sabe disso Vem! 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 A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem Todo mundo sabe disso A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem Todo mundo sabe disso Essa aqui nos paredões, tá sendo agonia viável Segura lá o David Agora deviam gravações do Rei dos Paredões Vou mandar um refrão, não preciso Vou mandar um refrão Em cruadão de uísque no modo pitbull brabo Em cruadão de uísque Os cabelos dela, vai Pitbull raivado Eita dor Pitbull raivado Vai, sai, sai do chão Sai, sai, sai do chão Estourou, estourou pressão mundial Não posso te abraço ao pessoal de São Paulo Pitbull raivado Pitbull raivado Ela quer isso Pitbull raivado Vai Pitbull, vai Pitbull, vai Pitbull, vai Pitbull raivado Não posso te abraço ao Polícia Militar Um abraço ao Renato Prenda segurança legal pra gente É o Alex, meu irmão Lá em Maceió, Sergipe Tá todo mundo botando pra adorar Tá pirabutá Bora não do Produções Eita Pitbull Vai cavogando devagar, menina Quem sabe essa aqui, prepara É o Alex Ouro ao vivo Vai cavogando devagar, cavogando rapidinho Vai cavogando devagar, cavogando rapidinho Não para de cavogar porque o macete é gostosinho Cavogando devagar, cavogando rapidinho Não para, quem sabe? Solta a voz, vai! Tô na cavogada 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 Tô na tatuada Deixa toda malhada Tapa no meu cumpu Batendo na minha cara Dando tapa no meu cumpu Batendo na tua cara Dando tapa no teu cumpu Batendo na sua cara Dando tapa no seu cumpu Batendo na minha cara Dando tapa no meu cumpu Batendo na minha cara Dando tapa no meu cumpu Batendo em sua cara, dando tapa no seu pulmão Batendo em sua cara, é o Alex, meu irmão Virou agonia viável Quem tá vivendo comigo aí, baixinho, baixinho, senhor, vem Vai cavogando devagar, cavogando rapidinho Não para de cavogar porque o macete é gostoso Vai cavogando devagar, cavogando rapidinho Não para de cavogar porque o macete é o quê? Vai! Vou na cavogada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu pulmão Vou na cavogada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu pulmão Batendo na minha cara, dando tapa no meu pulmão Batendo na minha cara, dando tapa no meu pulmão Dando tapa no seu pulmão Batendo em sua cara, dando tapa no seu pulmão Batendo na minha cara, dando tapa no meu pulmão Batendo na minha cara, dando tapa no meu pulmão Batendo em sua cara, dando tapa no seu pulmão Batendo em sua cara, ela quer isso? Vambora, velhinha CDs O melhor repertório do Brasil Quem sabe vem pra pertinho, vem A melhor transa É de madrugada Eu voltando do rolê Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando, vai Eita, gorra Segura as fogas, menino Agora machucadinha dela é que ela gosta, vai Só machucadinha Só machucadinha de leite Só machucadinha Pessoal gosta da agonia, gosta da agonia Agora baixinho, baixinho assim, vai, vai, vai Vem Eita, menino Estourou Impressão mundial Quem sabe o que eu tô vendo Ruei da lombada, agora só machucadinha nela, vem, vem Só machucadinha de leve Só machucadinha Só machucadinha Só machucadinha de leve na blogueirinha Só machucadinha Agora eu vou jogar baixinho, eu quero ver todo mundo fazendo Vem, prepara, um, dois, solta a voz, vai Eu disse, ah, 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 ah Eee, negócio bom, meu irmão, vai Ah, 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 ah Ela quer isso Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eita, gente que tá gostando, dá um gritão pra me ver Deixa eu botar Você, vocês vem, ó Tá me chamando de professor Em vez de me dar um beijinho, namorar Te pego com muito prazer Sabe que eu sou perverso Sabe que eu sou perverso Coisa amiga, tu tá sonhadinha Deixa eu botar meu boneco Eita zorra Deixa eu botar meu boneco 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 Bora RG, paredão Gabriel, paredão Show Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Vem! Eu vou jogar baixinho assim, baixinho assim Tá me chamando de professor Em vez de me dar um beijinho Te pego com muito prazer Sabe que leque é perverso Sabe que norte é perverso Quando fica toda sonhadinha Virou a guria viável, meu primo Ela quer isso Reba, 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 reba Reba, 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 reba Deixa eu bater meu boneco 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 Vem! Lagoinhas do Moralizado Vá, querido, grava o nome dele Viralizou aí na internet assim, ó Bora, caminhão do Hulk Eita, solinho Bora, paredão da veinha Paredão da uva Te joga bem Prepara, prepara assim, ó Manda gostosa do carai Ai, 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 ai Os cabelos dela, os cabelos dela, da Párbara, a bunda dela, agora vai ficar na tua mente, ó Vai ficar na tua mente, da tua mente não sai, os mínimo de rei Fica na tua mente, da tua mente não sai, agora prepara, prepara que eu não quero agonia, vem, vem, vem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Manda gostosa do caralho Os cabelos dela Os cabelos dela Tava na bunda dela Os cabelos Vai ficar na tua mente, ó Vai ficar na tua mente Da tua mente não sai Os menino de rei Vai ficar na tua mente Da tua mente não sai Os menino Agora prepara, agora prepara, vai, vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Manda gostosa do caralho Essa é nossa Emerson Silva A explosão da sofrência E está tendo a raiz É bom som Um papo Eu sei que você vai se arrepender de novo Troca meu amor e carinho por outro corpo Esse caminho eu conheci bem Não lembrei bem Suas palavras não me mais sentindo Não vale de nada Não vale de nada Falou que me amava Foi da boca pra fora Sua entrada Traição Você fez Trocou o grande amor Com prazer outra vez Pode ir Tô legal Me troco sempre cheio O bar é meu hospital Bora Danilo Estação da Rocha Tá ok É gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Tenta pro chefão Sua marquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Esse pacotão Então toma 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 Tom Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer No papim, faz assim Vem que vem, vem que vem em mim E hoje eu tô pra sim Tô pra, tô pra, tô pra sim Então toma, 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 toma Então toma, 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 toma Coma, toma, 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 vai Então toma, 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 toma Ô Alex do irmão Simbora Danilo! É mais uma pra moralizar, vem! Ela não gosta de high looks, ela só anda de cavalo Não gosta de high looks, ela só anda de cavalo Ela é humilde e gostosa demais Ela é humilde e cheirosa demais Todo mundo impressiona o movimento que ela faz Todo mundo impressiona o movimento que ela faz Jogando o gumbum Então galopa, galopa, galopa gostosinho Galopa, galopa, galopa só pra mim Galopa, galopa, galopa gostosinho Galopa, galopa, galopa só pra mim Ela não gosta de high looks, ela só anda de cavalo Não gosta de high looks, ela só anda de cavalo Ela é humilde e gostosa demais Ela é humilde e cheirosa demais Todo mundo impressiona o movimento que ela faz Todo mundo impressiona o movimento que ela faz Jogando o gumbum Então galopa, galopa, galopa gostosinho Galopa, galopa, galopa só pra mim Galopa, galopa, galopa gostosinho Galopa, galopa, galopa só pra mim E tacando a rocha com o som Eu sou caça só de boa postulada e calmo Observando tudo com o meu corpo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem moleca na quebrada, então pega a visão Por mais que ela dá mole, mas respeita a mina Pra refrescar a mente que eu não é não Resenha na favela é sempre suave O grave tá batendo e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando E o couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, negão, vai Essa é mais uma do GG Vai no chão, vai Chão, chão, chão Ela quer isso, meu irmão Vai no chão, vai Vai no chão, que ela quer isso, papai Eu sou caça só de boa postulada e calmo Observando tudo com o meu corpo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem moleca na quebrada, então pega a visão Por mais que ela dá mole, mas respeita a mina Pra refrescar a mente que eu não é não Resenha na favela é sempre suave O grave tá batendo e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando E o couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, negão, vai Vai no chão, bi Vai no chão, bi Vai no chão, bi Essa é mais uma do GG Vai no chão, vai Chão, chão, chão Ela quer isso, meu irmão Vai no chão, bi Vai no chão, bi Vai no chão, bi Vai no chão, bi Vai no chão, que ela quer isso, papai Bora o erótico Vem com a gente assim ó Ela espera o ano todo pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo um fogueirão Pagode na lambada balançando os paredão Quando o vulcão subiu a Carolina foi no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina, hã, hã, hã Carolina vai no chão Carolina, hã, hã, hã Carolina vai no chão Carolina, hã, hã, hã Taca fogo na madeira Taca fogo no balão Taca fogo na madeira Taca fogo no balão Taca fogo na madeira Taca fogo no balão Eu disse viva São João Taca fogo na madeira Vai, vai Taca fogo na madeira, taca fogo no balão Taca fogo na madeira, taca fogo no balão Taca fogo na madeira, viva São João Viva São João, viva São João Viva São João, viva São João Taca fogo na madeira, taca fogo no balão Taca fogo na madeira, taca fogo no balão Ela espera o ano todo pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão Pagode na lambada dominando o paredão Quando o vulcão subiu a Carolina foi no chão, Carolina Carolina vai no chão, Carolina vai no chão, Carolina Carolina vai no chão, Carolina Carolina vai no chão, Carolina Taca fogo na madeira, taca fogo no balão Eu disse viva São João Taca fogo na madeira, olha o fogo no balão aí parceiro Taca fogo na madeira, taca fogo no balão Viva São João Viva São João Taca fogo na madeira, taca fogo no balão Viva São João Em festa de cavogada, eu sou lambadeiro Em festa de cavogada, eu sou lambadeiro Pego a morena, danço no terreiro A poeira sobe, tô vendo o desmantelo É o Alex tocando, ela grudada no vaqueiro Só encoxando, 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 encoxando Na lâmpada do vaqueiro Só encoxando, encoxando, encoxando Encoxando, encoxando na lâmpada do vaqueiro Ela que é isso, ó Simbora legal do sítio umgurama O sítio moralizado da Bahia, papai E chegou a vaqueirama e a mulherada Chegou a vaqueirama e a mulherada Vamos misturar, bora comer água Bora misturar, ou pra dançar a lâmpada É o Alex tocando e dois caindo na lâmpada Só encoxando, 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 encoxando Rô na lâmpada do vaqueiro Só encoxando, 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 encoxando Rô na lâmpada do vaqueiro Só encoxando, encoxando, encoxando Rô na lâmpada do vaqueiro Só encoxando, 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 encoxando Rô na lâmpada do vaqueiro Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui nesse esconderijo Onde começou aquele ingrato amor Você está onde ela estava Do jeito que ela ficou E assim você me faz lembrar Tudo que ela me fez Essa música eu fiz pra ficar Mas não quero lembrar Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Agora é só você e eu Pedro Castro Falando de amor Ando por aí Fora de hora De bar em bar Pra mim não dá Vou procurar Uma moça pra me casar Porque sei que essa vida Pra mim não dá Alô meu parceiro Alô meu parceiro Cauã Itapuranga Do Pairo Desbloqueado Tamo junto Ando por aí Ando por aí Fora de hora De bar em bar Só de beber Só de beber e jogar Isso não é vida Assim não dá Não dá pra mim E pra quem pensa E pra quem pensa Vou procurar Música de minha autoria É pra tirar o pé do chão Viva São João Epa Chegou, chegou, chegou Chegou o São João Eu vou dançar com meu amor Chegou, chegou, chegou Chegou o São João Eu vou dançar com meu amor Pegue seu papo Vem pro salão São João com MC É pra descer até o chão Pegue seu papo Vem pro salão São João com MC É pra descer até o chão Dá um passo pra frente Outro pra trás São João com MC Eu vou mostrar como é que faz Dá um passo pra frente Outro pra trás São João com MC Eu vou mostrar como é que faz Danço com a Galegu Com a Morene Como é que é? Com a Dilso na Secla Eu vou dançar Arrasta pé Chegou, chegou, chegou Chegou o São João Eu vou dançar com meu amor Chegou, chegou, chegou Chegou o São João Eu vou dançar com meu amor É pra tirar o pé do chão Meu povo São João quente e arrochado Isso é Marcos Clash ao vivo Música de minha autoria Chegou, chegou, chegou Chegou o São João Eu vou dançar com meu amor Sabe aquela voz que quando fala Te deixa vibrando Faz perder o bolo em duas dias que eu tô falando Aquela mensagem que chega no meio da noite Essas frases lindas Você vê um novo recomeço Volta meu bebê Vem colorir o meu viver A saudade e tortura faz sofrer Sem o seu amor padeço Volta senão eu enlouqueço Composição dos meus amigos Samuel Freire Fabiano Borges Samuel Feliciano Daniel Pears Sabe aquela voz que quando fala Te deixa vibrando Pedro Castro Falando de amor Lembro quando começou A nossa história de amor 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 você não era assim Amor você não era assim Eu já não aguento mais Suas brigas se eu se unir Todo dia, toda hora Assim eu não vou resistir Todo dia, toda hora Assim eu não vou resistir É sempre assim Mesmo quando em casa estou Se não mudar Vou embora e não vou mais voltar É sempre assim Mesmo quando em casa estou Se não mudar Vou embora e não vou mais voltar Alô São Cristóvão Estou chegando Lembro quando começou A nossa história de amor Os seus olhos não me enganam Ele só me revela Que aquela amizade Tinha coisa mais séria Hoje vivo a pensar Em tudo o que aconteceu Eu te amava mais que tudo Você era o meu mundo Tinha planos com você Eu não merecia isso Seu amigo era o primeiro E eu era o segundo Meu amor verdadeiro E o seu ratabu Bancada de amor Sonho destruído Amor de piriguete Carga de um amigo Olha o meu Facebook Todo dia Tudo aquilo que eu posso Compartilha Pede áudio no NEC Pra ouvir minha voz Diz que é 24 horas Só pensando em mim Desculpa Eu não sou Como você queria Olha lá o meu status Relacionamento certo Até a próxima Tchau Tchau